Chegamos ao mês de março, um mês muito emblemático para nós mulheres. A começar pelo dia 8 de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é marcado pela luta das mulheres por melhores condições de trabalho. E também é o Março Violeta, lei de minha autoria, que fala do combate à discriminação ao mercado de trabalho. A nossa luta não pode parar. Nós, mulheres, temos que estar sempre trabalhando para que cada vez mais os nossos direitos sejam garantidos. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem bastante otimista. Vamos continuar juntas, dentro da sororidade, para que nós possamos avançar cada vez mais. Juntas, nós somos mais. Parabéns, mulheres!